A paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Inus Oficial, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo também está tudo bem, graças a Deus. Bora para mais um vídeo. Hoje eu trouxe um assunto muito interessante, muito bom de ser abordado e de extrema importância que você assista ele, como você viu aí no título, de algumas coisas que a gente não pode contar para ninguém. Eu já tenho um vídeo já no canal, mas pedido para que eu desse uma atualizada nesse vídeo, para que eu gravasse novamente. Então eu vou fazer esse vídeo um pouco diferente do que eu fiz primeiro. Então eu tenho aqui o auxílio hoje de uma bíblia, eu vou ler para vocês um capítulo antes de mais nada, porque às vezes a gente acontece o que? Acontece algumas coisas, o pessoal nos prejudica, mas o culpado nem sempre é o adversário, os nossos amigos, somos nós mesmos que nós falamos algumas coisas, né? O que sai da nossa boca acaba nos prejudicando. Então o primeiro inimigo que nós temos é a nossa própria língua. Então é sobre língua que eu vou falar aqui, é extremamente importante gente, que vocês acompanhem esse capítulo, que eu vou ler para vocês aqui, todos os versos, né? Não é muito longo, né? Para que a gente possa entrar nesse assunto, para vocês saberem do que você não pode falar para ninguém, né? Nem mesmo da sua igreja, não pode ser alguma porque você vai se prejudicar, entendeu? Então para que você possa entender que você se prejudica pelo que você fala, você é o primeiro culpado, né? De algumas coisas não derem certo, né? De alguma coisa que você falou, você deu com a língua nos dentes, né? Como diz, né? Então você acaba se prejudicando sem você perceber, né? Porque é difícil você falar alguma coisa coisa, e mediante aquilo que você falar, se tem alguma coisa errada, você se dá bem. Você tenta se consertar, às vezes você fala uma coisa errada e para você não voltar atrás, você acaba dibrando as coisas para que aquilo que você falou tenha algum efeito, né? Você mente daqui e mente dali, vai consertando, mas não adianta, chega no final, tudo que é mentira vem à toa, né? Então para que você não seja escravo, né? Das suas palavras, tem que pensar muito bem no que você vai falar, né? Às vezes você fala uma coisa, às vezes a coisa até é boa, né? Mas até nas coisas boas, o adversário ele trabalha para te atrapalhar naquilo ali que você falou, ele tenta colocar alguma coisa contrária para te confundir. Para que você possa entender isso que eu estou falando, sugiro que você assista esse vídeo até o final, você que é novo no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, você que está assistindo esse vídeo agora, já deixa já o seu joinha para que mais pessoas possam também acompanhar o vídeo como você está acompanhando aí, tá bom? Porque o YouTube entende assim, que quanto mais joinha tiver, mais comentário chega para mais pessoas esse vídeo aqui. Então vamos lá, gente, acompanhem comigo, vocês vão ficar de cabelo em pé com tanta coisa que eu vou falar para vocês, que a gente, sem perceber, né? A gente é prejudicado mediante alguma coisa que nós falamos, né? Geralmente eu falo, eu falo muito, né? Algumas coisas que acontecem, mas a gente é culpado sem saber. Olha, em Tiago 3, Tiago capítulo 3, está escrito assim, olha o título, sobre o tropeço na palavra. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. As explicações estão tudo aqui. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Olha só, vede também as naus que, sendo tão grandes e elevadas de impetuosos ventos, serviram para um bem pequeno, leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua, olha só, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto dessa esfera como as aves, tanto os de répteis como os animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Eu não vou ler ele todo, não, para o vídeo não ficar muito longo. Mas o que eu precisava aqui para explicar já está aqui. Mediante alguma coisa que a gente fala, a gente vira escravo das nossas palavras, né? Como eu disse no começo. Só que algumas coisas fazem com que, mediante o que você falar, ativem espíritos contrários em outras pessoas. Ou então alguma coisa que a pessoa fala que causam mal para você. Às vezes a pessoa fala alguma coisa, para ela não causa mal. Causa mal para você mesmo que você abriu sua boca, né? Você foi falar, aí você tem que pagar pelo que você falou. Você não tem como... Palavras não voltam atrás. Você falou, está dito, pronto, acabou. Não tem como você voltar as palavras. Você pode até se desculpar de alguma coisa que você falou, mas se falou, está falado, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos de coisas que você fala em que pode te prejudicar. A primeira coisa que eu vou falar para você, eu vou até encostar a minha bíblia aqui. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é uma coisa que... É coisa boa. Só que você falando, você vai se prejudicar. Digamos assim que você pegou e ajudou um membro da igreja, ajudou algum amigo, ajudou alguém da família, enfim, você ajudou alguém. Se você pegar e contar para uma pessoa, olha, eu ajudei, eu levei uma cesta básica para aquele irmão, levei uma cesta básica para aquela irmã. Ou então, eu ajudei um amigo de trabalho. Você contando, né? Você fez uma boa obra. Só que como você contou, aquela pessoa, ela vai interpretar como você está fazendo o quê? Você está se gloriando, né? Você está se enchendo, porque você fez uma boa ação. Então, de você fazer uma boa ação, você está certo. Só que você contando, você vai acabar ativando, né? É o tal da inveja, né? Ou alguém que vai estar com inveja de você e vai falar, alá, está batendo, está se achando, né? Porque ele pegou e fez aquilo ali, né? Porque, gente, quem tem inveja é mais ou menos assim. Os invejosos são como os críticos, né? Os críticos não têm a capacidade de criar ou fazer algo melhor do que o que você faz. Então, o que ele faz? Ele te critica. Então, quando você faz alguma coisa boa, ele vai te criticar. Porque ele não consegue fazer aquilo ali que você fez. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que ficar quieto. O silêncio é o melhor para tudo. Você fez uma boa ação, o que a mão direita faz é escrever. Não precisa ficar sabendo, não é verdade? Então, não conte para ninguém um bem que você fez. Você ajudou uma pessoa, amém, está feito. Mas não saia contando para ninguém esse bem que você fez. Deixe que a própria pessoa que foi beneficiada fale, olha, que, nossa, fulano me deu uma cesta. Se quiser falar também, ninguém é obrigado a falar. O que você fez de coração está feito, né? E Deus vai te abençoar muito por isso. Mas não saia contando para os outros. Eu fiz, né? Não coloque o eu, senão você vai se prejudicar. E é uma coisa muito grave isso aí. Você não sabe o mal que pode te causar você contar para a pessoa errada, né? Outra coisa também que você não pode, em hipótese nenhuma, contar para ninguém. Isso eu falei já no outro vídeo, mas eu vou reforçar aqui. Porque tem muita gente que acaba contando, né? Quanto que ganha, né? Eu trabalho em uma empresa ganhando X, ganhando um salário, né? Então, você acaba contando para alguém. Você não pode dizer, você não deve contar para as pessoas quanto que você ganha. De repente, você ganha um valor, assim, elevado, né? Aí, as pessoas ao seu redor, do seu convívio, ganham nem metade do que você ganha. Então, para eles, você estar ganhando é até demais. O que acontece? Começam a pedir dinheiro emprestado, né? O mal do homem é isso aí. Quando vê alguém bem, quer se aproveitar da situação, pedir emprestado, né? Pede dinheiro e vai colocar você em más lençóis. Geralmente, as pessoas que pedem emprestado são pessoas que não têm a capacidade, né? De baixar a cabeça, ou melhor, levantar a cabeça e fazer o serviço braçal, que é tudo de mão beijada, né? Então, sai pedindo, né? Exceto uma situação que alguém realmente estiver precisando, né? Porque, né? Quem nunca, né? Está realmente precisando, aí pedir uma ajuda, né? Mas, nesse caso que eu estou falando, é porque você falou que você ganha um valor aí. Aí, a pessoa vai se aproveitar da situação e vai pedir dinheiro emprestado para você. Aí, o que acontece? Se você arrumar uma vez, tem que arrumar duas, três, assim vai. Se você negar, você acaba sendo a pior pessoa do mundo. Vai falar, olha lá. Agora, está se achando, né? Não quer emprestar dinheiro, então, não empreste para ninguém, nem para parente, nem para amigo, né? Ou melhor, não conte quanto que você ganha, né? Não conte quanto você ganha, porque se você contar, você vai ter que compartilhar. Vai ter que dividir. Ninguém quer dividir dinheiro com ninguém, não é verdade? Então, é isso aí. Esse item é extremamente importante. Não conte para ninguém. Outra coisa que você não pode contar para ninguém, nem da sua firma, nem da sua igreja, nem do seu trabalho, nada. Problemas. Se você contar seus problemas, é o que acontece dentro da sua casa. Você levar os problemas para o seu serviço, né? Você está abrindo aí um leque para você sofrer amargamente por causa de coisa que saiu da sua boca. Você viu? Você reparou como são coisas que a gente fala, a gente se prejudica. Se você está quietinho na sua, alguém pode te cutucar, mas não vai te prejudicar, né? Está quietinho, mas se você pegar e falar alguma coisa, você já, através do que você falou, você já está prejudicando. Você já vai estar causando terror, um absurdo, né? Que as pessoas podem fazer com você. E te levam à ruína, viu? Vou chegar lá e você vai entender. Não conte seus problemas familiares. De repente, você, não sei, tem uma discussão com o esposo, com a esposa, aí você pega e chega no serviço, você pega e conta para alguém. Sabe que tem gente que tem tanta inveja que quer até ter o que você tem, né? Até esses momentos que você tem, que às vezes é uma discussão aí de família aí, até isso eles querem, é verdade, tem gente que quer adquirir nossos problemas, né? Porque muitas das vezes a pessoa nem casado é, né? E quer, ah, puxa vida, eu queria ter uma esposa para mim, estar brigando nesse momento, um esposo, assim por diante. Até seus problemas, as pessoas querem ir para ela, porque é o tal da inveja, né? A pessoa tem inveja daquilo ali, né? Da outra vez eu até falei uma palavra além, né? Sobre esse tal da inveja aí, que teve muita gente que não gostou não, né? Mas eu não vou repetir essa palavra nesse vídeo. Se vocês quiserem, vocês vão lá. É o meu terceiro maior vídeo em visualização. Terceiro, deixa eu ver. Primeiro, segundo, terceiro. É o quarto vídeo com maior visualização do canal. Depois vocês vão lá e dá uma olhadinha. Pode ser que eu coloque em algum lugar aqui do vídeo para você assistir esse vídeo aí, né? Então é isso, gente. A gente não pode contar para ninguém, né? Nem o quanto a gente ganha, né? E nem alguns problemas que aconteceu dentro de casa. Levar problema para serviço, porque o pessoal está de olho, né? O pessoal está de olho em como que você vive, né? Porque muitos querem viver, querem estar na sua pele, querem fazer o que você faz. Quer estar dentro da sua casa, quer ter o carro que você tem, né? Quer ter a casa que você tem, quer ter os filhos que você tem. E também até os problemas que você tem. A pessoa tem inveja até disso aí e ela quer ter, né? E ela faz de tudo para ter uma vida semelhante à sua, é que você não percebe, né? Mas ela começa a ter até os gostos igual o que você tem. E gosta de uma coisa, a pessoa também começa a gostar daquilo ali, porque ela quer ser você. Ela quer estar na sua pele, né? Então você não pode contar para ninguém sobre isso aí também. Como não pode contar para ninguém, lógico, você não pode contar também os seus sonhos, né? Não pode contar seus sonhos, seus segredos. Não conta para ninguém, né? Segredo é assim, se você contar, já não é mais segredo. Porque é uma pessoa, um amigo, você contou para o seu amigo, seu amigo também tem o melhor amigo dele, que às vezes é seu inimigo. Então, você conta para ele, ele conta para o melhor amigo dele. O melhor amigo dele conta para o melhor amigo dele. Quando vai ver, né? Por você ter contado para uma pessoa, aquela pessoa espalhou para uma pessoa, que espalhou para outras, quando você vê, o seu segredo, ó, foi descoberto, né? Então, tudo que nós devemos contar para quem a gente pode confiar que devemos contar, né? Tem problemas? Conte somente para Deus, né? Você tem aí objetivos na vida? Conte somente para Deus, né? Ah, mas eu não posso contar para ninguém aqui na Terra. É difícil arrumar uma pessoa de confiança, a não ser a sua esposa, né? A não ser seu esposo, né? Aí sim, porque esposo, marido e mulher, os dois é um só. Eles se unem, né? Passa a ser um só. Então, o que um sofre, o que tem que sofrer junto também, né? Compartilha o mesmo momento, porque vive a mesma vida. Você não vai viver uma vida escondendo alguma coisa da esposa, escondendo alguma coisa do marido, né? Não tem como, né? Então, você tem que ser unido. Então, para o seu esposo, você pode contar. Para a sua esposa. Mas para amigo, não conte nenhum segredo, não. Assim como não pode contar nenhum segredo, você não pode contar também nenhum defeito seu, né? A gente comete várias falhas, né? Contando para alguém, nossa, eu não consigo fazer tal coisa, né? Isso que eu falo é coisas assim. Eu não consigo fazer tal coisa, eu não... Minha maior fraqueza é quando eu vejo uma cena assim e assim vai, né? Se contar para alguém sua fraqueza, também você não deve contar. Contou sua fraqueza, você já está abrindo aí uma porta para você sofrer amargamente porque alguém sabe seu ponto fraco, né? Você não quer que alguém saiba seu ponto fraco aí e a pessoa vai vir te derrubar por aquilo, por esse lado aí, né? Você não pode contar também seus sonhos para ninguém. Você quer contar, de repente, você... Seu sonho, seu objetivo, né? Algo bom. Digamos que você está de olho aí para comprar um carro, né? E você conta para alguém. Ah, eu pretendo comprar um carro assim, assim, assim. Você conta para um amigo, conta para um colega ou para, sei lá, para alguém da igreja, da família, você conta. Aquela pessoa vai dar um jeito de ter as condições melhor que você para ela comprar antes de você. Ela vai comprar o carro que você quer. Ela vai mostrar que ela pode, né? Aí, poxa vida, seu sonho que você tinha um plano de daqui a alguns meses adquirir, a pessoa na mesma semana, ela vai lá e ela vai comprar. Ela tira, né? É como tirar doce da criança. Ela tira aquele gosto seu de ter aquele carro, né? Ela consegue pegar e tirar esse prazer, né? Que você tem, deixar você muito chateado, muito aborrecido. A pessoa vai atrapalhar seus negócios. De repente, você está aí com o objetivo de algo grande que você vai fazer. Você vai comprar aí uma... Aparece uma chácara aí para você comprar uma casa, né? Num lugar aí, é super barato. Você pegar e contar para alguém, a pessoa vai perguntar detalhes de como que é, até ela ir lá e estragar seu negócio. De repente, o jeito que ela vai estragar, ela vai falar... Ela vai comprar aquilo que você ia comprar. Ela passa a sua frente e compra. Não é só para tirar esse gostinho seu. É verdade, acontece isso aí. A pessoa vai lá, compra. Aí você vai lá e fala, poxa vida, eu não ia comprar. Por que você comprou na minha frente? Ah, ele ofereceu para mim também, né? Umas condições aí. Aí eu acabei comprando. Aí se você for comprar dessa pessoa, você vai pagar o dobro do valor, né? Então, por isso você não pode contar para ninguém isso aí. Porque se você contar, você está enroscada. Você abriu aí, jogou a pessoa e ela vai te complicar. Ela vai te complicar. Então, gente, para você pegar e confiar... Tem pessoas que você até pode confiar. Algumas pessoas são confiáveis. Mas, gente, é de contar no dedo. É de contar no dedo uma pessoa que você pode confiar. Determinados assuntos... Tem gente que você pode abrir o jogo com assunto relacionado a negócios. Mas só que com essa pessoa que você abre o jogo, você conversa sobre negócios, você não pode conversar sobre família. Hoje você conversou sobre negócios. De repente você fala alguma coisa de família, né? Aquela pessoa não está... Ela não é preparada para aquilo. Ela vai te prejudicar. Alguém que você pode conversar uma coisa de família, isso é contado no dedo, gente. Com a coisa de família, se for falar sobre negócios, vai atrapalhar. Vai complicar. Ou seja, então, ninguém é confiável. Como você vai adivinhar quem é quem, né? Então, um assunto ou outro, tem a pessoa certa que você pode contar, que não seja seu esposo ou sua esposa, né? Marido, mulher aí. Ainda mais é contado no dedo e assim por diante. Mas, para resumir, é melhor que você não conte nada para ninguém. Não conte nada para ninguém. Não conte seus sonhos. Não conte seus objetivos. Não conte quanto que você ganha, né? Não conte seu ponto fraco. Não fale... Como falar? Não fale nada para ninguém. Os seus acontecimentos, o seu pensamento. Então, pelo amor de Deus, o que você pensa em fazer aí, o seu sonho, né? Se você pegar e falar para alguém, aí já vai tudo em águas abaixo. É verdade. Então, conte somente para a sua esposa, para o seu esposo, para você não ter prejuízo. Resumindo, boca calada não entra mosquito, né? Então, não conte nada para ninguém. Ah, às vezes você fala, mas eu... Tal irmão é assim, assim, cheio de dons, né? Cheio de espiritualidade, né? Porque você ouviu ele pregar uma palavra, se achou bonito, aí você acha que é a pessoa confiável para você falar alguma coisa. Não confunda as coisas, né? Quando Deus usa o seu irmão com a palavra, ali ele está sendo tomado por Deus. Não quer dizer que aquilo ali seja ele. É Deus falando na boca dele, né? Então, não é por causa disso, ah, eu vou contar, desabafar, contar tudo para aquele irmão lá. Não faça isso. Não faça isso. Porque uma coisa é ele ser usado por Deus. Outra coisa é você falar alguma coisa pessoal, achando que ele é confiável, né? Uma coisa é ter o dom de Deus. Outra coisa é uma pessoa ter caráter, né? E nem todos têm um caráter bom. Tem uns que, quando ele não está exercendo o dom, não está pregando a palavra, ele é humano. É humano como a gente, né? Passa as mesmas dores, o mesmo sentimento, chora, ri, enfim, né? Então, ele pode não ter caráter. Às vezes Deus usa dele, tem um dom bonito, tudo, né? Mas ele, em pessoa, ele não tem um caráter bom, né? Pode te prejudicar. Porque alguns é assim, né? Aos olhos de muitos, você fala, olha, fulano de tal é bem crente, né? Aquela pessoa ali, ali sim eu tiro o chapéu. Porque às vezes a pessoa, ela é bem, não é tão espiritual como você vê. A pessoa só é bem religiosa, né? Ela segue certinho a doutrina da igreja, né? Não perde o culto, né? Participa de todos os eventos espirituais. Então, para ali, aos seus olhos, você vê aquela pessoa é perfeita, né? Então, não se engane pelo que os olhos veem. Os olhos acabam atrapalhando, né? A nossa mente. A gente vê, a gente imagina uma coisa, a gente registra na nossa mente, aquela pessoa é confiável, aquela pessoa é perfeita, aquela pessoa é santa, né? Então, a gente acaba, como fala, a gente acaba se prejudicando. Porque a gente acreditou, a gente acreditou que aquela pessoa fosse o que nós montamos, né? Nosso quebra-cabeça. Então, uma coisa é a pessoa sendo usada por Deus. Ela sendo usada por Deus, aquelas palavras que ela fala, aquilo ali é uma coisa que vai cumprir com certeza, porque é Deus falando na boca dela. Mas se, de repente, ela estiver na dela, é complicado, né? Alguém pode falar assim, ah, mas Deus vai usar de uma pessoa mau caráter, né? Às vezes pode acontecer da pessoa, quando ela não está sendo usada por Deus, ela ter umas atitudes que te comprometem mediante o que você fala. Então, não quer dizer que aquela pessoa, ah, então quer dizer que ela quer te prejudicar. Mas ela acaba falando, acaba fazendo, e você acaba se prejudicando, porque você falou alguma coisa, né? Então, é melhor não confiar em ninguém, não falar nada pra ninguém, não abrir a boca, porque senão você vai ter problemas, né? Então, bico calado, não fale nada pra ninguém, não abra o jogo com ninguém, né? Não pense, não confunda as coisas, né? Uma pessoa bem religiosa, né? Digamos assim, com uma pessoa que seja seu amigo. Amigo mesmo é só Jesus Cristo. Lembrando que você e sua esposa, você e seu marido, vocês dois são um só. Não pode ter segredo entre vocês dois. Você escondeu alguma coisa da sua esposa, sua esposa escondeu alguma coisa de você, né? Então, isso não pode acontecer. Se acontecer, aí você se prejudica nesse caso aí. Agora, contar as coisas pros outros, seja no trabalho, seja onde for, não conte, não conte, não conte, né? Senão você, com certeza, vai ter um grande prejuízo. A maioria das pessoas que são muito abertas, conta tudo da vida deles, o pessoal se aproveita, né? Se aproveita da situação, se aproveita desse lado, né? Esse lado frágil, é um lado frágil, né? A pessoa contar tudo da vida. Pode ver que você conta tudo, mas ninguém conta nada pra você. Ninguém vem pra você contar um problema, contar uma conquista, né? Você pode até ver alguém que tá prosperando, mas a pessoa não vem te contar. Quando você vê, já aconteceu. Quando você vê, a pessoa já comprou, já adquiriu, né? Agora, por que você tem que pegar e sair falando pra todo mundo, né? Essas coisas aí que eu disse. Então, não conte, gente. Não conte, porque tem muita gente espertalhão, né? Se aproveitando da situação, se aproveitando da sua forma de viver pra te prejudicar. Não conte nada pra ninguém, tá bom? Bom, meus irmãos, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Teria muitos assuntos pra eu contar, né? Eu tinha até anotado aqui algumas coisas pra eu falar nesse vídeo. Mas pra não ficar um vídeo muito longo, cansativo, pode ser que eu faça o parte 3. Se vocês quiserem que eu faça o parte 3 sobre coisas que você não pode contar pra ninguém, né? Aí você conta aí nos comentários aí. Se tem alguma passagem que você teve aí, algum episódio, né? Em família, no trabalho, ou na igreja, de algum acontecimento que você contou, você confiou, né? Seja lá o pastor da sua igreja, cooperador, ancião, né? Membro, não sei como que você queira, né? Que eu diga. Se você contou alguma coisa pra alguém e depois você se arrependeu de ter contado porque aquela pessoa não é confiável, né? Você conta aí nos comentários aí, né? Ou se aconteceu uma coisa semelhante do que eu já falei, né? E você quiser contar nos comentários, você conta aí também. Tem muita gente que às vezes, ó, eu vou dar um exemplo. Às vezes você confia muito numa pessoa, aí você pega e conta uma fraqueza sua, né? Aí, só que você foi contar justo pra uma pessoa que ela não aceita, né? Esse tipo de fraqueza, que são os juízes, os tais juízes, como eu li aqui, ó. Né, ó. Deixa eu ver se tá fácil aqui, ó. Ó, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Quer dizer, não sejam mestres, né? Não seja a pessoa que, como fala, só quer as coisas certas. Ela fica sabendo uma coisa errada de alguém que ela vai fazer. Ah, ela não vai aceitar. Vai ser intolerável pra ela. Puxa vida, fulano fez aquilo. Ah, eu vou ter que contar. A pessoa fica impaciente. Enquanto ela não contar pra alguém aquilo ali que você fez de errado, ela não vai ficar tranquila, né? Então, tem gente que, às vezes, tá em cargos, né? Em cargos, cargos elevados dentro da igreja, que ela faz até um abuso de poder por causa daquilo ali. Né, ela pega e prejudica muita gente, né? Porque ela tá numa posição na igreja, fica num cargo ali. E acha que, por causa daquele cargo, ela pode ser um juiz, pode pegar e falar desse, falar daquele. Ou vir com você com autoridade. Ou, se sabe alguma coisa de você, impor alguma coisa. Né, às vezes, por medo. Tem gente que põe medo, né? Fazer o quê? Né? Tem gente que põe medo na outra pessoa, porque ela tem uma posição. Né, na igreja, ela acha que pode falar o que quer. Pode, enfim, intimidar quem quiser. Né? Então, aí ele tira a palavra da sua boca. Ou melhor, coloca a palavra na sua boca. Você acaba falando, se confiando na pessoa. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Não vá confundir cargo na igreja, né? Com amizade, né? Não confunda. Tem coisas que a gente, lógico, algumas coisas a gente tem que falar pra que se haja um conserto de uma fragilidade sua. Mas eu tô querendo dizer de coisas naturais, né? De que vai despertar a inveja nos outros. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa aí. Né? Então, não quer dizer que, por causa do que eu falei também, você vai pegar, esconder um grande pecado, alguma coisa aí. Né? Se você esconde um pecado, você não alcança a misericórdia. Não é disso que eu estou falando. Tô falando de coisas profissionais aí. Coisas que todo ser humano passa, né? Situações, né? Que o ser humano passa. Em que se você contar pra alguém, você se prejudica e muito. Tá bom? Bom, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui, Deus abençoe grandemente. Se der. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Se você que acompanha o nosso canal há muito tempo, gosta do nosso conteúdo aí, eu não tenho nem palavra pra agradecer. Gente, vocês são demais. Né? Estão sempre me apoiando. Estão sempre acompanhando o meu conteúdo. E eu fico muito feliz por isso. Tá bom? Deus abençoe a todos e nos veremos nos próximos vídeos. A paz de Deus. Não conte nada pra ninguém, hein? Da sua vida. E aí Não conte nada pra ninguém, hein? 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 Obrigado.